E... E... Eita, meu Deus! E aí meus amigos, mano! Hoje começando, faço um vídeo só pra vocês. Aqui, mano, no canal do Arochi, é o seguinte, rapaziada. O Gui! Pois é, querido. Mano, é porque hoje, nesse exato momento, nesse exato vídeo, é o vídeo mais fácil da casa. Qual o vídeo que é, pai? Mano. É o melhor vídeo da casa até agora. E você que nem entrou ele. É. Mano, é o seguinte. Há muito, muito tempo atrás, eu, mano, inventei de fazer uma loucura. Pular na piscina de cima da casa. E nessa casa, rapaziada, eu vou fazer isso, mano. Se liga. Olha isso aqui, meu parceiro. Eu quero ver quem tem coragem de pular dali de cima, mano. Quando ele chegou nessa casa, eu tava lá e falei, ti, se você pular daqui de cima, do segundo andar, eu pulo com você. Mas ele, peidão, não quer pular. O Thiago, o Thiago ia gravar esse vídeo. E eu falei assim, mano, eu não vou porque... Eu não sei. Você desistiu? Desistiu, mano. Mano. Se alguém tiver coragem, vai ser legal. Eu tenho. Eu vou assistir isso aqui. Eu tenho e eu vou pular, rapaziada. Eu tenho a minha honra, eu já fiz algumas coisas. Thiago, eu acho que você tinha que ir comigo, mano. Eu não tenho, eu não tenho. Quem vai comigo? Eu dei esse vídeo pra você, Léo, vai lá. Rapaziada, juro, a piscina, ela não é tão funda assim. Pra você pular dali, ó. Igual uma bolinha, pai. Porque eu pulei de ponto que ontem, dei de nunca. Dei de testa, pai. É muito rasa. Mano, você vai comigo, Léo? Não, eu vou porque eu tô de dieta. Ué? Que isso? É, dieta você... Quem vai comigo? Você vai comigo, Teco? Você tem coragem? Eu vou. Você tem coragem mesmo? Não, você tem? Não, não sei. Você tem? Eu admiro você. Então bora comigo, pai. Eu vou deixar a pena. Teco! 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 Ô, Nã, você que é magrinho, pai. É. Você vai? Diga, filho. Ah, alguém, mano. Pai comigo. Eu tenho coragem. É, amor, não vai não. Minha mãe ficou... Minha mãe... Ah, minha mãe, mimimi. Ficou mais de um ano numa casa e eu era mais baixo que eu nunca pulei. Então vai, amidão. Onde você vai? Porque agora eu tenho medo. Isso aí é um vítio de coragem. Ô, Nego, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho irmão pra chegar lá em casa e sustentar, né? Eu não posso ficar fazendo essas loucuras. Não é o papo que passou e bate na cor, gente. É. Você acha que ele vai pular até aqui? Ele tá tentando tirar a própria vida. Não, não. Ele quer ver com quem vai com ele, né? Você frequenta um psicólogo, eu conheci, não? Não, acho que eu posso só conversar com meus amigos que tá tudo certo. Vixe, que maria. Vai pro teatro. Ah, Eduardo, eu quero ver você pular. Eu queria alguém. Tá ver aí, seus amigos. De verdade. Não, pera aí. Não, é incrível. Ai, tu sabe. Eu não tô com tanta coragem assim também. Não, eu quero ver. Não é mil maravilhas. Ah, então eu vou pular. Eu queria alguém, vai comigo. Vamo comigo. Só ver, vamo ver. Você pula pra você primeiro. Você lê o vídeo. Não, mas vamo ver comigo. Vamo. Eu quero estar aqui. Léo, vai, mulher. Que hora que você se vir lá em cima, você vai falar. Não vou pular. É isso? Faz assim. Pula, mostra que é fácil. Daí, você pula junto. Mesmo? Isso. Vamo lá, vou pular com você lá. Vamo lá. Jamei. 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 Uhul. Vamo lá. Não deixa, né? Não vai ter mais câmera nem nem o Léo. Ai, ai, ai. Vai lá, sobe lá, Léo. Mano, vou fazer o seguinte. Vou pular, vou analisar e se der... Não, vai ser um video. Se der, vai ser um video. Vai ser legal. É que eu não sei se eu vou também. Mas vai ser legal. Você tem visto e já começou. Ah, mas eu comecei e vai saber se eu desisti. Ah, mas isso vai ser frouxo. Né? Pois é, né? Se você não postar esse vídeo, eu posto no meu canal. Falando que você é frouxo. Uhul. Então vamo lá. Isso mesmo, amor. Boa. Uhul. Então bora, rapaziada. Mano, vamo ver se vai dar coragem, meu parceiro. Ai, meu Deus. Mano, é muito, muito alto, rapaziada. Muito. Nossa, a altura. Oi, rapaziada. Viado do céu. É, eu não... Não, pra vocês terem uma noção, vocês tinham que vim, mano. Eu subi aí. E aí quando eu vi, eu falei... Ai, só tem um gato em meio. Aí eu não fui. Viada, é muito alto. Viado, sobe lá em cima. Sobe em cima mesmo. Você tá alto. Faz a posição de pular. Sobe, faz a posição de pular. Ai, ai. De volta, Léo. Tá louco? Cuidado, aqui é muito alto. Ai, meu Deus. Tinha, rapaziada. Uia, mano, olha a altura, rapaziada. Ui. Pera aí, Enna. Sai daí, Enna. Vai que eu caio, você não precisa. É. É verdade, né? Meu Bruno, eu não teria que comentar lá em cima. Viado, juro? Uma sustentação que tinha. Caralho, sério. Eu tô com muito medo. Nossa, mano. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou desistir, mano. João, vem, tô bem-vindo. Ei, ei. Não pensa não. Caralho, caralho. Não pode pensar, viado, senão não pode. Não. Não, aqui, olha aqui, ó. Não, tem que ser. Mano, é muito alto, rapaziada. Se você pegar muito em pulso, você sai lá? Pula de bunda! Assim, né? Fala só aí, né? Se eu fosse um escoraba aqui, eu desci. Mano... Valeu! Uuuuh! Meu, tem que ter um incentivo, então, vai! É, é, é! Não, tira essa boia daí, Viá! Pelo amor de Deus! Tira a boia daí, Viá! Se eu cair em cima da boia, Viá! Tá louco? Tá louco, Viá! Vai quebrar eu no meio! Qual é a foto, né? Tá louco! Ó, lembrando, que você que quer! Vem pular de cima! Leooo! Leooo! Piar de novo, Leooo! Pula que pode ser, Zé! Segurar a mão aqui, os pés aqui e vai pro rap. Vai! Vai! Quatro ali! Fica aí, Viá! Três! Dois! Tira pra dentro! Viado, acho que eu vou desistir, viado, juro. Juro. Pera aí. Friado é muito alto. Então vai, 3, 2, 1... Para aí. Forrestes! Fim em fã, fã. Legal! Uou! 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 Meu Deus! Você caiu em um campeonato De novo, eu não queria sair De novo, eu fiz QP na hora Demorou um minuto pra sair de banal Bem gente Guiado Que adrenalina aqui dentro É louco né Vamo Thiago Vamo Thiago Vamo Thiago Eu tava com medo de cair e bater no fundo Mano, esse aqui é o bend boom da minha vez É então, para a morte vencer Eu pulei e não morrei nada Eu bati a bunda, eu tava morrendo mesmo Uou! 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 Eu já testei a brincadeira Não morre Vou falar, o Gui chegou Eu até que chegou e falei Nossa, dá pra pular né? Se você pular eu pulo Tava todo animado Se você pular eu pulo Eu pulo de maldade Que você é Thiago Aperta minha mão Eu acho que você tinha que fazer uma coisa hard Na sua vida Vai mano Eu acho que você tem que pular Gui Então vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Gui Vamo Gui Eu pulei Meu quarto é minha vivência Meu pai Mas tem aqueles óculos É Eu tenho óculos virtual pai Essa é minha realidade Não, vamo Não, vamo Você vai pegar um troféu De pular Entendi Tiago, vamo mais uma Mano, eu olho e você consegue Vamo comigo Vamo Tiago, é por isso, ó A Tamir te conheceu Vai largar pra você, tá? Rapaziada, é o seguinte Pulei uma vez só Se alguém for comigo, eu pulo mais uma Eu vou James, eu acho que a gente vai finalizar uma coisa de por aqui Você quer ir comigo, James? Eu vou Você quer mesmo? Mesmo? Peraí É mano É o momento Pai Você passa tudo Mentira Não, é sério É muito alto, meu É muito É que você tá embaixo Você não tá vendo daqui, irmão É sério Juro que é muito alto, mano Deixa eu pular lá pra ver Você vai pular mesmo? Então vai É isso, James É alto, né pai Nossa senhora É muito alto, mano Você quer que eu segure a GoPro? É mais fácil Eu tava com medo goi, Thiago Sai daí Vai, 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 vai Vai, vai! Fooei O moleque Boa Ele nem empestanejou Ele só foi Boa, pai Boa Gui, Gui, Gui Gui, 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 Gui Gui Gui, Gui Gui, 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 Gui Gui, não? não, 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 não Gui, eu acho que você consegue, mano Você bateu as pernas? Não Pula e faz assim, ó Tá ligado? Vai, Gui Eu sei que você tem coragem, mano Eu sei que você consegue, juro O pior é que eu sei que você consegue Viado, é da... Não bate a perna Só se você cair reto, né? É, eu vou deixar pra próxima Arregou Ai, Gui Segura pra mim, você acha que é uma metade que você desce com ela? Eu tô pedindo de você pular Eu tô pedindo de você pular Dois Dois? Dá metade, metade? Do Não Tem que ser Vem Não, antes não Se eu pular, se eu pular, eu... Ah, eu vou, caralho Não, ele só consegue descontar da fonte, no aluguel Se fazer de dois na hora, eu vou Você foge pra Londrina, meu parceiro? Vamos, Léo Me desculpa, mas, mano, meu medo de altura não deixa, mano É muito alto Você foi crazy, irmão O Léo quer ir de novo Vou ligar a GoPro, rapaziada Muita boa sorte, bebê Muita boa sorte Ai, meu Deus É muito alto Léo, boa sorte, Léo Tinha até filmado aqui, Léo Vai, eu só fiz isso É, eu já fui Vai De novo Coragem, Léo Coragem, Léo Foi Coragem, Léo Foi Soltou Mano Que cara louco, tio Meus amigos, é maluco da cabeça É isso, rapaziada Boa É isso, rapaziada Agora é o Guilherme Agora é o Guilherme Uou Uou Loucura Bate O Guilherme falou que é isso Bate 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 Vai De verdade De verdade Ainda bem que eu tô vivo Mãe Desculpa por vocês assistirem esse vídeo E crianças Não façam isso na casa de vocês Do jeito que eu sou idiota Principalmente o Guilherme Gente, não façam isso na casa de vocês De verdade mesmo Não façam porque é perigoso Muito perigoso Muito Poderia ter dado uma merda muito grande Mas não deu É isso Vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, mano Deixa muito seu like É nóis, mano Valeu, falou aí Fui Thiago Tô passando cem agora Ah, mas você é minha nova geração, pai Tô passando cem, hein Eu só vou parar que eu não quebrar um dedo também Eu já quebrei oito É nóis, caroinho É massa pra porra, rapaziada Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho